Oitama 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 Eu sabia que ia te encontrar aqui. Eu adoro esse lugar. Desde o dia que você me trouxe. Eu também. Oitama Oitama Então, eu acho que eu te devo parabéns. Só se for de verdade. Bom, nesse caso, então... Então, você tá bem? Vou ficar. Um dia. Ou não. Eu gostei do seu terno. Obrigada. Você tá bonito. Você também. Obrigada. Eu pedi demissão lá do escritório. Ah, é? Não sabia. Que bom. E você... Você casou. É. Loucura, né? Um dia você tá com uma pessoa... Por que você não me contou lá no casamento da Julie? Enquanto a gente tava dançando. Porque ele não tinha me pedido ainda. Mas ele já tava na sua vida. Por que você dançou comigo? Porque eu quis. Você sempre faz o que quer, né? A garota que nunca quis ser namorada de ninguém, acabou se tornando esposa de alguém. Surpreendeu a mim também. Eu não consigo entender. Não faz nenhum sentido. Só aconteceu. É isso que eu não entendo. Como assim só aconteceu? Sei lá, um dia eu acordei e... Eu soube. Soube o quê? Aquilo que eu nunca tive certeza com você. Você sabe o que é uma droga? É você perceber que tudo que você acredita é uma mentira. Isso é uma droga. O que você quer dizer? Ah... Não existe esse negócio de alma gêmea... De destino... Amor eterno... É tudo mentira. Você tava certa, eu devia ter te escutado. Não. O que foi? Por que você tá rindo? Ah, tô... Por que você tá me olhando assim? É que... Um dia eu tava sentada num café lendo Dorian Gray. E do nada apareceu um cara, me perguntou sobre o livro e... Agora ele é meu marido. É, e daí? E daí? E se eu tivesse... Ido pra outro lugar? Ou... Decidido ir ao cinema? Ou de repente tivesse chegado dez minutos depois, por exemplo? Eu acho que... Era pra ser. E eu só ficava pensando... O tom tá certo. Não, não tô. Tava sim. Não, não tô. Tava certo sim. É claro que eu tô certo. Só não tava sobre mim. Eu tenho que ir. Mas eu tô feliz de saber que você tá bem. Eu espero de verdade que você esteja feliz. Mesmo. Tava wrong. Tavannus. Crap. Tava trão chegar. Tava. Tava zie. E aí